Olá, o trabalho que você vai acompanhar foi desenvolvido para a Plataforma de Ciência Aberta, do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Essa plataforma tem por objetivo a criação e expansão de repositório com documentos digitais de pesquisas, finalizadas ou em desenvolvimento, materiais de estudo, didáticos e artísticos do programa. Esses documentos podem estar em diversos formatos, como textos, áudios, imagens e vídeos. O vídeo foi idealizado, concebido e editado por duas pesquisadoras e um pesquisador do programa, a doutoranda Luciana Santos Serqueira, eu, a mestranda Naira Araújo Vieira e o doutorando Renan Gonçalves Locatelli. Desejamos que aprescine a pesquisa que realizamos, que as sete chaves de Exu abram os caminhos da encruzilhada. Música Música Introdução à Criação Hoje vamos falar sobre a Criação do Universo, mas de um modo um pouco diferente. Vocês já pararam para pensar sobre quem são aqueles que nos contam as histórias a respeito do surgimento da vida? De onde vem o sol e a lua, por exemplo? E as águas? Quem são os nossos deuses? Ao longo da história, o pensamento eurocêntrico, propagado pelo homem branco, colonizador, determinou quais seriam as mitologias dominantes, transmitidas de geração em geração, no que se refere à origem do mundo. Estamos habituados a escutar histórias sobre os mitos greco-romanos, assim como muitas vezes compreendemos a nossa existência a partir da tradição judaico-cristã. O território que hoje chamamos de Brasil, abarca uma infinidade de línguas, culturas e modos de compreensão do universo, fruto da pluralidade e da diversidade de coletivos que aqui vivem, embora muitos tenham sido ceifados da terra. Pois sabemos que no processo de colonização houve a dizimação e extermínio de povos originários e dos povos africanos escravizados em terras brasileiras. Tais populações têm suas cosmogonias e cosmologias. A cosmogonia trata do mito fundador sobre a origem do mundo, de forma coletiva, oral e figurativa. Pois cada cultura conta a sua história e as suas lendas. Assim, princípios religiosos e míticos buscam explicar a criação do universo e motivam a sua visão do mundo. A cosmologia, diferentemente da cosmogonia, abrange escritas narrativas assinadas por um autor. Costumam ser mais conceituais e abstratas e sistemáticas. Refere-se, portanto, ao conjunto das teorias científicas que tratam do universo. Juntas, a cosmogonia e a cosmologia formam a cosmovisão. E além de se unificar uma visão ou uma concepção de mundo, expressa também uma atitude frente ao mesmo. Uma coordenação de opiniões entrelaçadas entre si. Assim, compreendemos ser fundamental destacar a cosmovisão dos povos nativos do Brasil, assim como as populações trazidas da África, do continente africano, que aqui foram escravizadas. Mais especificamente, dos povos de Yorubá. Como nos ensina a pesquisadora Regina Dal Castanher, essa empreitada se justifica pelo fato de que a representatividade de experiências de sujeitos e grupos sociais estigmatizados ou invisibilizados se insere numa perspectiva política e de pesquisa para o campo da cultura e da literatura brasileira. Uma vez que é necessário enfrentar o apagamento e o silenciamento das vozes que se encontram na margem, além do epistemicídio. Nosso trabalho, portanto, tem o objetivo de realizar a leitura de histórias contadas e recontadas por aquelas que foram continuamente excluídas de nossa sociedade, as mulheres indígenas e as mulheres negras. Sabemos que ao longo dos séculos, além do genocídio dos povos indígenas e dos povos trazidos da África, que foram escravizados, as mulheres que sobreviveram ao longo e organizado processo de extinção de suas existências, sofriam violência de gênero, ou seja, por serem mulheres, mas não encontraram apoio e ressonância no espaço público. Quantas histórias sobre a criação do universo contadas por mulheres você já ouviu? E quantas delas foram escritas por mulheres, negras ou indígenas? Sabemos que existe uma carência expressiva da participação dessas mulheres no campo simbólico, majoritariamente masculino, no campo da cultura e da literatura. Entretanto, ações afirmativas e de resistência têm possibilitado a materialização e a circulação de textos literários escritos por aquelas que fazem parte da denominada minoria social. Dessa forma, a fim de ecoar com seus cantos e fazer valer as suas palavras, escolhemos falar sobre duas histórias presentes em dois livros. Vamos a eles! Capítulo 1 Originárias O primeiro livro se chama Originárias, uma antologia feminina de literatura indígena. A antologia, organizada por Truduá do Rico e Maurício Negro, apresenta 12 histórias, escritas por mulheres indígenas do Brasil. De acordo com Truduá do Rico, as autoras desta antologia escrevem estes recontos a partir de sonhos, vivências comunitárias, histórias e modos de vida, passados de geração em geração. E também a partir da contemplação dos rios, dos animais, das plantas, das estrelas, do sol, dos encantados. Em suma, de todos os seres humanos e não humanos. As autoras, em caráter individual, compartilham suas subjetividades assentadas na identidade coletiva e também propriedades coletivas de seus povos, uma vez que estão autorizadas ancestralmente a fazê-lo. Elas são originárias porque representam a continuidade dos primeiros povos que pisaram esse nosso chão. Maurício Negro também é responsável pelas ilustrações do livro. Ele nos conta que a antologia que você tem em mãos reúne histórias narradas por 12 mulheres indígenas herdeiras e, portanto, guardiãs da memória e da sabedoria de suas nações e tradições originárias. Histórias vivas que inspiram, respiram e transpiram, enquanto renovam a relação orgânica entre o princípio feminino e os ciclos naturais. A paisagem, feita de sangue e seiva, pauta as ilustrações que acompanham as narrativas. Além da fertilidade, ancestralidade e identidade representadas pelo preto da terra, ao verde das florestas, dos lavrados, dos cerrados, dos mangues, dos pampas, dos territórios cujos marcos transcendem o tempo e os espaços. Assim, notamos que, para cada história narrada, há uma abertura ilustrativa da paisagem local, que representa aquele povo. Na sequência, observamos uma imagem que propicia a contação da lenda que está por vir. Além disso, o trabalho ilustrativo também inclui grafismos e desenhos tribais que fazem referência aos diferentes povos originários do Brasil. A história de Poxi O primeiro conto do qual vamos tratar é a história de Poxi, reconto do povo Tupinambá, escrito por Glicéria Tupinambá. A autora, registrada como Glicéria Jesus da Silva, é uma das lideranças da aldeia Serra do Padeiro, professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Serra do Padeiro, CITSP, e curso de Licenciatura Intercultural no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. Lisséria, em parceria com Cristiane Julião, do povo Pancararu, dirigiu o documentário Voz das Mulheres Indígenas, em 2015. Em 2019, publicou em coautoria A História em Quadrinhos, Os Donos da Terra. No mesmo ano, pronunciou-se na 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em Genebra, denunciando as violações de direitos contra povos indígenas realizadas pelo Estado brasileiro. A história que Glicéria nos conta é sobre o surgimento do Sol. Diz a lenda que Poxi, um forte guerreiro, prestativo, era admirado e respeitado pelo povo de sua aldeia. Contudo, falta a beleza, a Poxi. Um dia, o guerreiro se apaixonou pela linda filha de um cacique da aldeia vizinha, mas foi rejeitada por ela. Depois, a moça engravidou e todos quiseram saber quem era o pai. Para solucionar o mistério, o pajé ordenou ao cacique que juntasse todos os guerreiros no centro da aldeia, com seus arcos e flechas. Para tirarem a prova, a criança, que já havia nascido, devia encontrar o arco e flecha do pai. Contudo, ela percorreu todos e não escolheu nenhum. Deduziram que algum guerreiro havia ficado de fora. Esse guerreiro era Poxi, que enfim foi convidado. Novamente, os guerreiros depositaram seus arcos no terreiro. A criança escolheu justamente o de Poxi. Diante do resultado, a bela moça e seu filho foram expulsos da aldeia, indo morar com Poxi, que vivia com muita riqueza e fartura, porque o guerreiro era agraciado pelos encantados. Depois de um tempo, a moça pediu autorização a Poxi para visitar sua antiga aldeia. Quando ela chegou, viu que passavam fome e necessidade. Ao regressar, pediu ao marido que os ajudasse. Ele a autorizou, convidando-os para conhecer sua aldeia, sob a condição de que ninguém poderia tocar ou pegar nada sem que Poxi fosse antes consultado. Apesar de não gostarem de Poxi, por o acharem muito feio, o povo de origem da filha do cacique aceitou conhecer a terra de Poxi. Diante da abundância que viram, tocaram e pegaram diversas coisas, o que os transformou em estátuas. A esposa de Poxi ficou apavorada e pediu a ajuda do marido, que buscou água e molhou os que estavam endurecidos, desfazendo o concreto. Alguns notaram o poder de cura da água e, sem pedir licença a Poxi, mergulharam no rio, o que fez com que se transformassem em jacarés, peixes, bichos rastejantes e tartarugas, sem jamais voltar à forma humana. Aqueles que foram salvos por Poxi ficaram assustados e começaram a fugir, virando vespas, abelhas e mosquitos. O pai e a família da esposa também deixaram de ser pedra. Contudo, sentiram tanta raiva de Poxi que o xingaram e o culpam por tudo o que haviam acontecido a eles, deixando o guerreiro profundamente ofendido. Assim, Poxi subiu as montanhas, que são uma passagem para o céu, um acesso ao outro mundo. Foi morar sozinho, porque lá embaixo ninguém o tolerava por não ser bonito, embora fosse prestativo e bondoso. Na terra, o filho de Poxi ocupou o seu lugar. Aos poucos, transformou-se numa montanha, porque herdou do pai as energias dos ancestrais. Muitos anos depois, o filho de Poxi retornou à forma humana para visitar a sua mãe e oferecer um presente ao seu pai. Esse presente era um metal, que pode ser manipulado apenas por aqueles que têm a força divina dos encantados. Daí, ele resolveu fazer um canitá, um cocar de metal, e nele aprisionou o fogo. Depois de pronto, levou esse cocar ao pai. Vamos ler um trecho do conto. Assim que Poxi recebeu o seu canitá de fogo, convocou todos os povos e as aldeias da terra para observarem o céu. Em seguida, colocou o seu canitá e se transformou em Quaraci, que a todos ilumina. Esta é a história do sol, aquele que era feio e se converteu em um ser magnífico, que aquece tantas aldeias, tantos povos e tantas nações da terra. Quaraci só tira o seu canitá para dormir, porque à noite, quem ilumina o céu é Jaci. Partilho aqui a memória do meu povo, da cultura Tupinambá, que acredita que montanhas e terras são as moradas dos encantados. Nós, povos indígenas, dominamos a argila, temos autorização para manipular o barro, mas não manuseamos o metal que a ameaça, fere e corta o corpo. Quem me contou essa história foi Alfredo, quando eu ainda era criança. Agora, você também a conhece. Quando estiver lá fora e puder olhar para o céu, lembre-se que Quaraci, aquele que um dia foi pochi, e que Quaraci em retribuição ilumina cada um dos seus passos, seja lá para onde for. Essa belíssima história nos faz pensar na importância de reconhecermos e respeitarmos os diferentes mundos que existem no universo. Quaraci e seu filho fazem parte do mundo, dos encantados seres da floresta, da natureza, que, de fato, existem. O sol, a lua e as montanhas carregam as energias dos ancestrais e, por isso, têm alma. Como nos ensina a pesquisadora Marília Librande Rocha, pelo conceito de perspectivismo ameríndio, aprendemos que não se trata de traduzir distintas visões de mundo, mas compreender a possibilidade de distintos mundos coexistentes. Para o campo dos estudos literários, essa reformulação implica um golpe de mestre na dicotomia representação-realidade, levando-nos a recriar nossa relação com a ficção como um mundo inventado, ontologicamente pensável. Nesse caso, seria preciso investigar como o perspectivismo ameríndio pode se unir ao perspectivismo teorizado por Iser em relação à ficção. A partir da auto-poésis, da criação de mundos possíveis, o perspectivismo ficcional opera a duplicação de nosso mundo através do jogo iniciado pela partícula do como-se, que nos distancia e nos desobriga dos condicionantes habituais, de modo a que possamos aceder a uma visão diferenciada, a uma espécie de iluminação que nos faz rever a vida com olhos livres. No caso ameríndio, perspectivismo não significa uma representação mental, um distinto ponto de vista sobre uma mesma realidade, mas a existência de distintas realidades, a partir das quais o ponto de vista sempre humano, demasiado humano, se situa. A literatura, portanto, assim como a cosmovisão dos povos originários do Brasil, nos permite acessar a um outro universo, ficcional que pode nos permitir uma relação menos exploratória e exterminadora da natureza, já que cada elemento natural é um ser que deve ser escutado e preservado. Como nos conta David Copenaua, nossos espíritos são minúsculos, são minúsculos, mas muito poderosos, sabem destruir as doenças e nos curar, lutam contra os espíritos maléficos que nos devoram como caça, podem calar os trovões, acabar com as chuvas muito abundantes e acalmar o vento e acalmar o vento de tempestade que quebra as árvores, fazem crescer as plantas das roças e chamam a fertilidade da floresta que engorda a caça, impedem o céu de desabar e a floresta de se encher de cobras ou epidemias. É nisso que os xamãs trabalham. A ação deles se estende bem para lá de nossas aldeias. Os espíritos vivem nas montanhas de pedra como a que está acima de nossa casa. É uma casa de espíritos, uma casa de ancestrais. Os espíritos são inúmeros, seus caminhos se ramificam em todas as direções. A floresta é coberta por seus espelhos. Se eles não existissem mais, não estaríamos vivos. Os espíritos maléficos teriam devorado até o último de nós. E assim, se todos os xamãs viessem a morrer, a raiva dos espíritos, do fogo celeste, Torumari a destruiria tudo para vingar a morte deles. Os brancos não escapariam disso. Nós também não. se hoje vivemos na era do antropoceno, ou seja, a transformação dos humanos em força geológica, em que extrema exploração dos recursos naturais, a aceleração dos processos predatórios e a irreversibilidade dos atos de destruição, nos leva a pensar sobre o fim do mundo. Podemos aprender com os indígenas por meio de sua literatura, inclusive, como estabelecer outra relação com o mundo. como nos dizem Débora Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, os coletivos ameríndios com suas populações comparativamente modestas, suas tecnologias relativamente simples, mas abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade são uma figuração do futuro, Kreiger, não uma sobrevivência do passado. Mestres da bricolagem, tecno-primitivista e da metamorfose político-metafísica, eles são uma das chances possíveis, em verdade, da subsistência do futuro. Isso significa que, diferentemente do que costumamos pensar, os povos indígenas podem nos ensinar como lidar com o futuro, respeitando cada ser que aqui vivem, como no conto de Glicéria Tupinambá. Capítulo 2 Contos de Axé O segundo livro se chama Contos de Axé, 18 histórias inspiradas nos arquétipos dos orixás. A antologia, organizada por Marcelo Montinho, apresenta 18 histórias escritas por autoras e autores de diferentes lugares do Brasil. De acordo com Marcelo Montinho, os 18 autores aqui reunidos vêm de diferentes partes do país. Do experimental ao registro mais clássico, cada qual desenvolveu seu estilo formal e próprio. Também com relação ao domínio do tema, buscamos a variedade, colocando lado a lado criadores que têm ligação íntima com as religiões africanas e outros que realizaram sua primeira incursão na matéria para, a partir daí, imaginar os seus contos. A escolha dos orixás coube aos próprios autores. A perspectiva do organizador é a de tentar iluminar a partir da ficção e sem pretensões didáticas a mitologia das religiões de matriz africana, já que essa cultura de admirável força alegórica, mística e literária infelizmente costuma ser ignorada no Brasil, embora seja tão definidora de nossa gênese. Sobre o livro, Muniz Sodré observa que nos contos bem se vêem as correlações entre o narrado e o fundo múltiplo das divindades negras. São pequenas joias narrativas em graus diversos de intensidade literária que remetem a um universo de crenças e de pertencimentos. Notamos que o livro é predominantemente constituído pela cor preta, por tons de marrom e bege. Para cada história contada, há uma abertura ilustrativa do orixá, que serviu de inspiração para o conto e uma breve descrição sobre a sua história. Além disso, o trabalho ilustrativo também inclui grafismos que fazem referência às origens das religiões de matriz africana. Lama que cura O segundo conto do qual vamos tratar é Lama que cura escrito por Aidil Araújo Lima. Aidil vive desde criança em Cachoeira, cidade do recôncavo baiano, onde se localizam alguns dos mais antigos terreiros de candomblé do país. Cursou filosofia e jornalismo. É autora de livros Páginas Rasgadas Segundo Selo 2020, Mulheres Sagradas, Portuário Ateliê Editorial 2017 e participou de antologias como Olhos de Azevite da editora Malê em 2020, Jubileu de Ouro de Mogi das Cunhas, Cruzes, Secretaria da Cultura de Mogi das Cruzes em 2017. Profundanças 2, Voo Audiovisual 2017 e Cartografia do Mapa da Palavra, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia em 2016. A história que a Idil nos conta foi inspirada no arquétipo Orixá Odudua. Odudua é a divindade Nagô responsável pela criação do Aie, do Terreno. Há um mito que conta que Olorun, o Deus Supremo, entrega esta incumbência a Oxalá. Mas este não conseguiu completar a missão. Foi então Odudua, a contraparte feminina de Oxalá, quem tomou do Obó e o A o saco da existência e criou o mundo tal qual conhecemos. Odudua representa a energia feminina, a terra, a noite, a lua, a morte, enquanto Oxalá está relacionado com a energia masculina, o céu, o dia, o sol, a vida. Não se inicia na cabeça de ninguém. Odudua confunde-se com um personagem histórico, um rei conquistador que fundou a cidade de Ileifé, berço da civilização Iorulá. Integra o grupo de orixás com o fundo, isto é, as divindades primordiais identificadas com a cor branca, entretanto, também está associado ao preto. o conto, a história é narrada pela filha da personagem principal, Moisia, aquela que descobre o poder de cura da lama, de cura. Pois ela lia com os sentidos, às vezes, ela agia como se houvesse fecundado a terra, soubesse-se de seus segredos. Certo dia, ela disse, a chuva desce, molha a terra e salva as plantações de morte, certo? Então, deduziu o poder de cura dos animales da vida humana, que essa mistura, água de chuva e terra, a narradora, se recorda de passagens e enfim. Sua mãe curou muita gente com a lama, como quando era criança e sua irmã Derenice caiu da árvore, atingida por um raio e a Anzia socorreu a filha na lama. Ninguém sabia se a menina havia sobrevivido. De modo inexplicável, foi o gesto de rolar na terra molhada com Derenice que a salvou. Ela também se lembra de quando nasceu. e sua mãe a deixou do avesso durante sete dias, sem sair do quarto. Até as roupas usadas nela eram viradas do avesso. Esse costume foi trazido da África por seus ancestrais, uma maneira de subverter um destino amargurado. Mãezia usava a capaça para reavivar para as filhas nos momentos de aflição. Quando estava perdendo a alegria, a narradora bebeu água na capaça e pediu com fé que a criatura de todas as coisas a ajudasse a tirar a apatia e a renovasse como uma árvore brotando novas folhas. No mesmo momento, uma ventania sacudiu o desalento. Ao observar a melhora da filha, Mãezia pressentiu que ela estava grávida. Disse então, o útero da mulher é como uma capaça. quando o fertilizado gera outros frutos, outras vidas. Nós, mulheres, somos responsáveis pela perpetuação da vida. Mãezia salvou muitas vidas, como a de um médico e da mulher do prefeito. Ela nunca aceitava pagamentos, apenas presentes, dados de bom coração. Receitava banhos de cravos com açúcar e de arruda. Dizia aos seus filhos para trocarem a raiva pelo amor, a vingança pelo perdão. Que se protegessem da inveja daqueles que não aguentavam ver as pessoas negras vencendo na vida. No decorrer da história, a narradora conta que teve os seus estudos pagos com uma patroa endinheirada da sua mãe. Entrou na faculdade, passou a trabalhar em uma escola que ele pagava bem. Tirou a mãe do trabalho de faxineira e pagou a faculdade dos irmãos. Foi fazer doutorado em outro país. Estudava a verdadeira história do Brasil. Não aquela inventada perversamente com a intenção de manter a maioria da população submissa, escravizada. foi nessa época em que sua mãe faleceu. Saiu correndo de onde estava para encontrar a mãe que a mandou chamar com urgência. Em seus últimos dias entregou uma cabaça à filha e disse a ela essa cabaça simboliza o útero da terra o útero da mulher nós somos sagradas somos o do do assim termina a história com chegada a terra segurei a cabaça fechei os olhos a tristeza foi me acalmando vi minha mãe menina seu riso contagiante vi minha mãe mulher na labuta sem nenhum lamento vi minha mãe curando outras pessoas usando consolos sem definição vi lágrimas de gratidão se transformando em flores e ela passando sorrindo acompanhada de seus guias espirituais sentir a chuva refrescar meu ser amolecer a terra segurei a cabaça junto ao ventre parece de mim que tive um sonho eu mulher sagrada eu estava grávida como de mim Maria senhora ou de duá ou de duá ou de duá ee agoutan babassareuá euá bawaú irá ui xá ee bawaú nirá a história que a idil nos conta manifesta o poder feminino da criação assim como o do duá mãezia é aquela que gesta os afetos que concebe o cuidado com o outro a partir de um lugar não hierarquizado matriarcal de vivências plurais e potentes essa escrita nos remete ao conceito de escrevivência como nos diz Conceição Evaristo é interessante porque quando eu usei o termo escrevivência o professor Eduardo de Assis que é um estudioso de literatura afro-brasileira ele disse que eu estaria que eu criei um conceito mas se é um conceito ele tem como imagem todo um processo histórico que as africanas e suas descendentes escravizadas no Brasil passaram na verdade ele nasce do seguinte quando eu estou escrevendo e quando outras mulheres negras estão escrevendo me vem muito na memória a função que as mulheres africanas dentro das casas grandes escravizadas a função que essas mulheres tinham de contar a história para adormecer os da casa grande a prole era adormecida com as mães pretas contando histórias então eram histórias para adormecer e quando eu digo que os nossos textos ele tenta borrar essa imagem nós não escrevemos para adormecer os da casa grande pelo contrário para acordá-los dos seus sonos injustos e essa escrevivência ela vai partir ela toma como mote de criação justamente a vivência ou a vivência do ponto de vida pessoal mesmo ou a vivência do ponto de vista coletivo e quer dizer essa vivência das mulheres negras não só das mulheres negras mas a vivência dos africanos e seus descendentes no Brasil o ato de criação de Aidil dá origem a uma sucessão de outros gestos originários a terra que dá sustento às árvores a cabaça e o útero continentes a mãe e suas filhas é pelo corpo pela voz que o conto se inscreve no âmbito das oroliteraturas o gesto não é apenas uma representação mimética de um aparato simbólico veiculado pela performance mas institui e instaura a própria performance ou ainda o gesto não é apenas narrativo ou descritivo mas fundamentalmente performativo o gesto como uma poieses do movimento e como forma mínima pode suscitar os sentidos mais plenos Salisa Rosa nos diz que a palavra arte não tem tradução em quase nenhuma língua indígena porque assim como no contexto ancestral africano os povos tradicionais não separam a arte da vida assim a arte abrange um universo de práticas que são necessariamente um objeto ou um artefato mas que compõem em ritualizar a vida da lama ao caos do caos à lama que sigamos férteis com seiva correndo nas veias Axé ela é originária de Abiaiala Potiguara Guarani Cariri Xocó Pataxó Carajá Guajajara Boruru Aymara Mapuche Guapixana Makuche Diaguitas Huni Kuin Suruí Tucano Guani Amunduruku Pancararu Terena Funio Tim Viras Grau Trena Kikai Apó Tapu Iapuri Xucuru Tupinamba Tupiniqui Tuxa Xavante Xagriaba Xoclangu Yanomami Ketchu Amaya Xeroqui Uayu Ashani Cacóia Cicuna Kai Gangibara Ela é Originaria Originaria Vuela 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 E quando viva E quando viva Quando a lazo e me esconde Viva, 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 viva Viva, 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 viva E quando viva